Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como se faz para marcar a ultrassom do abdômen total pelo ativismo. Meu nome é William Oliveira, eu sou consultor e supervisor de planos de saúde. Vamos aqui para a tela para a gente verificar como funciona esse processo. Aqui é a tela tradicional, ok? Onde você vai ter acesso utilizando o e-mail, o número da carteirinha ou o número do CPF, ok? Aqui na tela antiga, você vai colocar o CPF, no caso, e a data de nascimento e aperta prosseguir, caso você não tenha o seu cadastro ativo. Se você quer saber como se faz para se cadastrar, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e também um card para que você possa aprender a fazer o seu cadastro e ter acesso ao sistema do seu plano, tá? Aqui você vai escolher o usuário. Você pula a avaliação. Aqui você pode fazer algumas atualizações, ok? E pode visualizar, fazer uma visualização de exames marcados. Não há nenhum tipo de exame marcado, certo? Então, você vai na marcação de exame, vai selecionar o estado, aqui, eu estou no Ceará, e vai selecionar a cidade. Pronto. Aqui você vai escolher o exame, tá? Eu vou precisar realizar a ultrassom do abdômen total. Lembrando, pessoal, que esse exame, ele é um exame especializado. A carência para esse exame, ela é de 90 dias, tá? De acordo com os contatos atuais, tá? Mas, dependendo da época que você contratar o plano, pode haver alguma mudança de redução, caso seja interessante para a operadora, no caso, a pedida, oferecer. Tá? Esse exame, ele não pode ser marcado direto. Ou seja, você não pode chegar, ah, eu quero marcar a ultrassom e agendar e pronto. Não funciona assim. Não funciona assim. Para isso, você precisa ir a um médico. No meu caso, eu fui a um clínico médico. E esse clínico, ele pode ser marcado tanto presencial, como por telemedicina. Falando em telemedicina, se você não sabe como marcar uma consulta de telemedicina, vou deixar um card e vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa aprender a utilizar a telemedicina da API. Voltando aqui para a tela, aqui nessa opção, é a ultrassom do abdômen total. Pronto. Aqui, eu já tive um alerta, né? Que o site está me dando. Ele está me informando o pré-papo. Então, é importante que você faça isso. Antes de prosseguir com a marcação da ultrassom, do exame de ultrassom total, siga os procedimentos abaixo. Para adulto. No dia anterior ao exame, tomar 40 gotas de Lufthal de 6 em 6 horas. Tá? Na noite anterior ao exame, fazer uma refeição leve. No dia do exame, comparecer à clínica em jejum total. Ficar em jejum de 8 horas. Ao chegar à clínica, começar a tomar somente a água para encher a bexiga. Para criança, não precisa tomá-la o Lufthal. Criança até 1 ano de idade. Jejum de 2 horas até no máximo 3. Criança de 2 anos a 4 anos de idade. Jejum de 4 horas. Criança a partir de 5 anos de idade. Jejum de 8 horas. Observação 1. Caso o cliente faça o uso de medicações contínua, por favor, não poderá suspender para a realização do exame. Você não pode suspender esse medicamento. Aí você confirma depois dessas informações. Confirma. Aí você vai selecionar o local. Onde fica mais próximo? No meu caso, qual desses aqui fica mais próximo para mim? Nesse caso, aqui na Parangana. Selecionar o médico. Pronto. Aqui eu vou selecionar o médico. Eu não tenho preferência de nenhum médico. Mas como eu quero o mais próximo, a operadora não vai me dar logo. Mas eu vou escolher o primeiro da Lufthal, Carlos. Vamos ver como é que está a questão da data. Aí você começa a fazer. Você começa a filtrar por aqui. Dia 24 do 3. Também está muito longe. Então, vou voltar aqui. E vou mudar o nome do médico. Para não sair cortado aí para vocês aqui. Então, Diego. E aí a gente vai fazendo essa etapa, tá? Que já ficou no dia 20 do 3. Aqui, a doutora Manoel. Já tem no dia 7 do 4. Pessoal, se vocês não sabem, mas a ANS, que é a Agência Nacional de Salto de Suplementar, ela regulamentou todos os planos. Então, ela determina o prazo de carência para todos os planos, como também determina o prazo para você utilizar determinados procedimentos. Então, se você achar que esse exame está muito longe, que você acha que foge do prazo, então você pode recorrer a isso. Mas se você não sabe todos os prazos estabelecidos pela ANS, eu vou deixar um card. Você acessa esse vídeo. E é importante que você saiba esses prazos para você não perder tempo, né? Para você não perder tempo. Então, você fica bem informado sobre esse assunto, para quando você for marcar, você saber realmente se os procedimentos estão dentro do prazo estabelecido pela ANS. Pronto, então eu decidi ficar aqui com a ANS no dia 13 do 3. Vou selecionar o melhor horário. Tem quase 14 horas. Então, vou botar... Vou marcar o exame. Esse exame não precisa de autorização. Exame marcado com sucesso. Esse protocolo, se você quiser imprimir o protocolo, esse mesmo protocolo vai ser enviado para o seu e-mail, com a notificação, tá? E o exame foi marcado com sucesso. Você clica aqui na opção visualização e exame. Pronto. E aqui você observa como foi marcado. E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês querem aprender a autorizar outro tipo de exame, deixe um comentário no vídeo. Não se esqueçam de curtir. Se você for novo, se inscreva. Assine o sininho, compartilhe e comente. Desde já o agradeço e desde mesmo no outro dia. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!